O feriador Vilma Macara registrou na sessão do Legislativo, no espaço destinado às explicações pessoais, a conquista das comunidades dos bairros, aeroporto, industrial e da Câmara Municipal. Há pouco tempo, o Legislativo aprovou o requerimento de sua autoria que reivindicava a pavimentação de ruas nos bairros e, nesta semana, o benefício chegou às comunidades. Grande. Nós batalhamos quase três anos para que esse asfalto pudesse sair. E agora, nós vimos lá pela parte da manhã, as máquinas trabalhando, o povo contente, o povo recebendo com gratidão por parte do Executivo Municipal, através ainda do ex-prefeito Roberto Viganó. E eu quero fazer referência aqui a esta casa, que nem todos os senhores vereadores estavam aqui na gestão passada, mas aqueles vereadores que estavam aqui, que também, através do requerimento que eu fiz, nos ajudaram a aprovar esse projeto e foi aprovado. E não foi por má vontade do ex-prefeito Roberto Viganó que não aconteceu, mas foi trâmite, recursos que não vinham, veio o recurso daí. Nós entramos no período eleitoral e, infelizmente, o recurso não pode ser gasto. Mas agora foi concretizar, através do prefeito Augustinho Zucchi, as três ruas. O anseio da sociedade, o anseio da comunidade do bairro Aeroporto e do bairro Industrial. E eu me sinto bastante à vontade e muito contente porque nós reivindicamos, nós fizemos reunião, nós trabalhamos nesse sentido. E agora estamos colhendo os frutos, senhor presidente. E agora estamos colhendo os frutos, senhor presidente.